Essa mina gosta de tocar o terror Já acredita em que pia Periquetes Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sencego acabou Pesa de luta invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce é igual o tremor Ela sempre é um cara, ela toqueou Quando ela desce é igual o tremor Ela sempre é um cara, ela toque o terror Quando eu desce é igual o tremor Pra toque o terror Quando eu desce é igual o tremor Pra toque o terror A tua vida poderosa Gosta de tocar o terror Pra te ver, perma a linha Meu sencego acabou Pesa de luta invejosa Meu desejo, eu sei quem sou Quando eu desce é igual o tremor Ela sempre é um cara, ela toque o terror Quando eu desce é igual o tremor Ela sempre é um cara, ela toque o terror Quando ela desce é igual o tremor Eu tomo mais um cunho, mas eu vou ficar doendo Aqui eu ando de novo, de cara no meu jogo Não vou assim, mas foi pra mim brincar com foda Mas eu sou o arte dele, vou virar um choco Vou partir pra cima, que virado é mais gostoso Eu ganho essa parada forte, vai ligada, vai ver que eu sou zika Você acredita? Perigatriz 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 Boa noite.